A gente pode fazer K.O. Festa é nossa, é de quem quiser Não, não, prefira essa aqui, ó Se liga Chutei um balde, porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo Chutei um balde, porra Separei de novo Tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo E o ano virou, sua amiga chegou Vou tacar essas meninas cavalona É pau, 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 pau Pau na rapeta, dessas cavalona É pau, 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 pau Pau na rapeta, dessas cavalona É pau, 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 pau Pau na rapeta, dessas cavalona É pau, 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 pau Pau na rapeta, dessas cavalona É pau, 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 pau Pau na rapeta, dessas cavalona Digam véu, digam véu, digam véu Vai vem cavalgando Pro papai noel Vem vem cavalgando Papai noel Então vem vem cavalgando Papai noel Oi, doi, 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 doi Onde a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser E se a torrua do coração, onde a festa é nossa, é de quem quiser Chutei um balde porra, separei de novo, tá chegando o ano novo, em busca de um balde novo Chutei um balde porra, separei de novo, tá chegando o ano novo, em busca de um balde novo E o ano virou, sua amiga chegou, vou tacar essa mina Cavalona Pau, 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 pau na rabita desceus que é balone Feliz natal rapaziada Digonbel, digonbel, digon, digonbel Vai vem cavogando pro Papai Noel Vai vem cavogando pro Papai Noel Então vem vem cavalgando, Papai Noel Felícia, vou na cavalgada, tô na arrepiada Me deixo todo esse taranã, não tapo no meu bumbum Batendo na minha cara, não tapo no meu bumbum Batendo na minha rabada, não tapo no meu bumbum Vou na cavalgada, tô na arrepiada Me deixo todo esse taranã, não tapo no meu bumbum Batendo na minha cara, não tapo no meu bumbum Batendo na minha rabada, não tapo no meu bumbum A festa é sua, hoje a festa é nossa Feliz Natal, rapaziada, Feliz Ano Novo E se atorvar do caracelo A festa é sua, hoje a festa é nossa De quem quiser É pra bater no paredão No contexto da putaria, o canguinha vai mandar No contexto da putaria, o canguinha vai mandar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E penino reais, por quê? Meu filho tá sniper E penino reais, novinha Meu filho tá sniper E penino reais, por quê? Meu filho Que hoje a mira tá seteira, mas será Se a mina tá seteira, vai ser ratatatatá Na frente do paredão, novinha E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou macetar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar Ô, tá valendo? Mais onde o CIEC, hein? Mais onde o CIEC, hein? Você adorma no CACIEC Arrocha do Nadeireza Mais onde o CIEC, hein? No contexto da putaria O Canguinha vai mandar No contexto da putaria O Canguinha vai mandar Hoje a mira tá certeira Não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E pina no reais porque Meu piru tá esnaip E pina no reais, novinha Meu piru tá esnaip E pina no reais porque Meu piru Que hoje a mira tá certeira Vai ser ratatatatá E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar Hoje a mira tá certeira Tatiada, se esquivar Na frente do paredão, novinha E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda que eu vou atirar 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 Venga! Puta que pariu menina, tu me deixa galudão Talvez vovô que vovô por favor preste atenção Porque vovôdia Vá no rote, vóquil, 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 vóquil Nasquilopíão, vai da caixamento novinha, vai da caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa boladinha Vai lá caminha novinha O canga pega bolado E te deixa molhadinha Vais lá caminha novinha O canga pega bolado E te deixa molhadinha Isso é a turma do cangaceiro, mocho Puta que pariu, menina, tu me deixa galoidão Talvez por voque voque, por favor preste atenção Puta que pariu, menina, tu me deixa galoidão Vai lá caixamento novinha, vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Menino de vovó vai deixar vovó, menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar o bobo Terminei com a minha mina, e ela tava errada Vou pra putaria, eu quero é carrozado Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Vou pra putaria, pra esquecer você Voltei ser lixo perigoso Já tenho dia que eu ando perdido É minha sala, só que eu vou lá ver por Eu tô mudando de segura Tchau, voltei ser lixo perigoso de novo Já tenho dia que eu ando perdido É minha sala, só que eu vou lá ver por Eu tô mudando de segura Eu tô mudando de segura Eu tô mudando de segura Mais um sucesso, hein? Alô, dona Tereza, ó E se é turmado e cangaceno Repertura atualizada, moço E é pra bater no paredão Então vamos Terminei com a minha mina, e ela tava errada Vou pra putaria, eu quero é carrozado Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei ser lixo perigoso de novo Já tenho dia que eu ando perdido É minha sala, só que eu vou lá ver por Eu tô mudando de segura Tchau, voltei ser lixo perigoso de novo Já tenho dia que eu ando perdido É minha sala, só que eu vou lá ver por Eu tô mudando de segura 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 Música Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me cama no beco, que tô distante Me satisfaz, na conta do cante Tipo Hollywood, mostra a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 toma Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 toma Se coitou a lábita bem por cima E na sereca vai ver o Hollywood Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com o bonde, toma, toma Mexeu com o bonde, toma, toma Mexeu com o bonde, toma, toma A noite toda toma, toma Tipo Hollywood Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 toma Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, toma Everybody is looking for something Something I want you to do 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 Passei de nave e ela me viu Na rua da água portando fuzil Me cama no beco e tô distante Me satisfaz na onda do cante Tipo Hollywood Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 toma Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 toma Se coitou a lábita bem por cima E na sereca vai Rico Hollywood dealer Feito Hollywood Amo Hollywood Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, 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 tomaäft script Se coitou a lábita bem por cima E na sereca toma, toma toma, 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 toma Hatou-toma,gin the она becasura com muito Everybody's looking for something Something more to use you Something more to use you Something more to use you Something more to be a blue Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguir a marginal Passar o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem que acervar Eu prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louco Tem que acervar Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louco Tem que acervar Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louco Tem que acervar Mas prefiro chá que é pra relaxar Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louco Eu gosto quando você fica louco Eu gosto quando você fica louco Fica sonhado Fica toda solta Fica toda solta Não faz racinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim não tem por que parar E por mim tem que continuar Se é o que cê quer fazer então faça Tem que todas as regras deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que é marginal Passa o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Sucesso Tá valendo Mais um sucesso Barra rocha na tereza E se a turma no cagaceiro Bota no paletão isso Oito Iphone no suporte ela avistou Brinsou no cabelinho do menor Passou cinco minutos ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só Então vai descendo meu talhado Pode vir na vinheta que a vinheta não para Mexe a intenção do que fazer Ele é pra onde se você deixar Eu vou te dar uma vacuna Filma, filma, senta e costa Tu fica de quarto Não bota, bota Papo reto, me não vou te fazer Mabro reto Caiu no meu papim Ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Caiu no meu papim Ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela E se a turma do cangaceã Alô dona Tereja Iphone no suporte ela avistou Brinsou no cabelinho do menor Passou cinco minutos ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só Então vai descendo meu talhado, só a valde Pode vir na vinheta que a vinheta não para Mexe a intenção do que fazer Ele é pra onde se você deixar Eu vou te dar uma vacuna Eu filma, filma, senta e costa Tu fica de quatro Não bota, bota Papo reto, me não vou te fazer Mabro reto Caiu no meu papim Ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Caiu no meu papim Ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, bota, bota tudo nela Bota, 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 bota tudo nela Copa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Aqui nós bota com vontade Então vamo Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela atira pra checa pra botar na boca Ela atira pra na boca Ai, que mina ser peca Ela atira pra checa pra botar na boca Ela atira pra na boca Ela atira pra na boca Ai, manda lá, manda lá, vem assim A rocha, dona Tereza Mais um sucesso Eita Tá valendo? Bota no paletão aí, meu filho Nessa turma do ragaceiro Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Aqui nós bota com vontade Então vamo Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela atira pra ele Ela atira pra na checa Pra botar na boca Ela atira pra na boca Pra botar na checa Ela atira pra na checa Pra botar na boca Ai, que mina ser peca Ela atira pra na checa Pra botar na boca Ela atira pra na boca Pra botar na cancha Ela atira pra Ai, manda lá, manda lá, vem assim Oh, vai saber o meu do I Vou botar tudo na mochão Você ama esse frio A rocha, dona Tereza Mais ouça o sexo, hein? Eita! Tá valendo? Bota no paletão aí, meu filho E o santo a do crocacê Mais ouça o sexo, hein? E é putaria pra ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pra ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do tom Toma, 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 toma Quando quer um porradeiro de leve Vamos, toma, toma Quando quer um porradeiro de leve Quando quer um porradeiro de leve Vamos, toma, toma Toma a retada do Thor Toma porradeiro que leve Quando quer porradeiro que leve Toma a retada do Thor Quando quer porradeiro que leve Toma a retada do Thor Quando quer porradeiro de leve, pra barretada do top Quando quer porradeiro, é isso, repertório novo do Tio Caga Vida Mais ossos, cê é quem, ó, a rocha do La Tereza E é pra bater no paredão E é putaria pra ela, o jeitinho que elas gostam é cachorrada pra ela Aquele jeito que você merece Você quer marretada do top Você quer marretada do top Toma marretada do top Quando quer porradeiro que leve Toma marretada do top Quando quer porradeiro que leve Toma marretada do top Quando quer porradeiro que é putaria paela O jeitinho que elas gostam é cachorrada paela Aquele jeito que você merece Você quer marretada do top Toma, toma marretada do top Quando quer porradeiro que leve Toma marretada do top Quando quer porradeiro que leve Toma marretada do top O que é o meu Deus? I go out my way just to reach to you Cause I don't wanna let us down My moments, oh yeah We had quite a few But I know we can work it out Out Wet flows, your daily place And nobody else found It feels so right, feels so profound I want you around Cause you, baby, go like me Out Out I go out my way just to reach to you Cause I don't wanna let us down Down My moments, oh yeah We had quite a few And I know we can work it out Out Wet flows, your daily place And nobody else found It feels so right, feels so profound I want you all around Cause you, baby, go like me Out I don't wanna let us down 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 Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores Eu amo essa investição Obrigado, meu prefeito, por me fazer presenciar isso Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores Eu amo essa investição Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Obrigado, meu prefeito, por me fazer presenciar isso Já ganhou 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 Lindo, pesão, bonito e gostosão 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 Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a mess Take my heart Sherry, Sherry Lee Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lee Tonight we'll still love you If you call me baby Love me when it's all Sherry, Sherry Lee Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lee Tonight we'll still love you If you call me baby Love me when it's all Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a mess Take my heart Sherry, Sherry Lee Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lee Tonight we'll still love you If you call me baby Love me when it's all Sherry, Sherry Lee Like there's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lee Tonight we'll still love you If you call me baby Love me when it's all Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee Sherry, Sherry Lee DEMPO Eu adoro, eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Manda pra ela, manda pra ela, já não é Natal Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Faz proz junior de pato, faz proz junior de bato Eu adoro, eu me amarro, faz proz junior de bato Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu me amaro, eu adoro, eu me amaro Manda pra ela aí, já não é Natal Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu me amaro, eu adoro, eu me amaro Manda pra ela aí, já não é Natal Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu me amaro Manda pra ela aí, já não é Natal Manda pra ela, eu adoro, eu adoro, eu adoro Legenda por Sônia Ruberti